E acho que desta vez não vai ser diferente, ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha em abrir um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio e assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O árbitro apita e começa a partida. Enganou a defesa. Vai por zero. O gol não perdoa. O zero a zero não ficou muito tempo no placar hoje. Um cruzamento que foi uma assistência para o gol. Essa cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. O lance está parado. Marcado impedimento. Abriu o jogo pela ponta. Meteu a bola para frente. O time conseguiu o contra-ataque. Está querendo chegar para frente. Vem a batida. Defendeu. Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. E ele chegou ali para tomar conta, hein? É agora. Tentou o passe. Meteu para o gol. Bom chute. Faltou um ponto de sorte. Recebeu a bola. Bruno tentou a metida de bola. Olha ela lá. Vem vindo para o meio da área. Olha ela lá. Olha a batida e funete. Opa, ele foi rapidinho essa, hein? Esse é o tipo do jogador que transforma um centímetro quadrado em um latifúrdo e renda. A bola chegou, ele bateu. É assim que se passa. Procurou o lado do campo. Lançamento por entre a defesa. Belo drible. Enganou a marcação. Diego Alves. Vai mandar a bola direto para o ataque. Chutão para frente. Vem o passe. Um passe milimétrico. Ele continua com a bola apesar da marcação. Olha o chute. Vai sair o chute. E este foi o último lance do primeiro campo. Mauro Petting, por favor, a sua opinião sobre este primeiro campo. Futebol é assim, né? Tem jogo que você ataca, contra-ataca, chuta, cabeceia, passa, lava, insiste, não acontece nada. Não é o caso aqui. O time buscou mais o gol, atacou mais e vai merecendo essa vantagem para o 1x0. 1x0 é o placar por enquanto. A bola já está rolando de novo. O Náutico vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Bola enfiada pelo meio da defesa. Meteu um bico nela lá para frente. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Claudinho, bola enfiada entre a marcação. Olha aí, um chute. Outra batida. Gol! Ele não perdeu o tempo e só empurrou para dentro. A defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para o atacante, né? O típico gol que tira qualquer treinador do sério, quando não tira do trabalho. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. Tem aí uma bela... A batida! Sem pulo! Cruzamento dele na medida. Era para fazer o gol. O Confiança, por enquanto, está se livrando mais da base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo. Um belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Não sei até quando. Uma boa chance por ali. Lá vem a batida! Jogou na frente para ver o que dá. Procurou alguém ali na frente. Lá vem a batida! O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Mandou por cima! Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. A metida de bola! Estão jogando bem, estão pressionando, jogando para frente, jogando pelos lados, arriscando. Estão se esforçando. Legal! Mas perderam mais um gol, né, Milton? Apareceu bem na hora. E é escanteio! Vai ter gente nova entrando em campo. O técnico muda duas vezes para dar uma chacoalhada no time. Vamos aguardar para ver Milton que pretende o treinador com tanta mudança. Metida de bola por cima! Perdeu o equilíbrio e a jogada! Apita o árbitro, fim da partida. Os dois times lutaram, correram, buscaram o gol para tentar a vitória. Ninguém conseguiu a vantagem. O empate foi mais justo. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas, um empate, um pontinho assim, não é ruim. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela sintonia, pela simpatia. Quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting por ter me ajudado a fazer esta transmissão. Foi um prazer, Milton. Um grande abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto